Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado. E como enquadramento geral, gostaria de dizer que o PSD se orgulha muito do trabalho feito no poder local ao longo dos últimos 40 anos e orgulhamos-nos também do que fizemos enquanto o Governo no que respeita à descentralização e ao caminho feito já até hoje em relação à descentralização. Sabemos que os municípios gerem com mais eficiência e eficácia os recursos públicos, que são, aliás, isso é bem a prova da bondade do princípio da subsidiariedade, e esse espírito descentralizador do PSD, esse acreditar no poder local, fez-nos desafiar o Governo a celebrar um acordo que tornou viável o pacote da descentralização que está agora em discussão. Foi esta disponibilidade do PSD que tornou possível chegarmos até aqui. Sem essa disponibilidade não estaríamos certamente aqui agora. De qualquer modo, do lado do PSD entendemos que o Governo deveria ter ido muito mais longe, deveria ter sido muito mais ambicioso, não deixamos de fazer esse registro. Este acordo celebrado, como é sabido, contempla três áreas bem distintas. A Lei Quadro de Transferência de Competências, a revisão da Lei das Finanças Locais, que hoje aqui discutimos, e por último os diplomas setoriais e os respectivos dos envelopes financeiros, e este respeito gostava de deixar aqui a nossa grande preocupação, sabendo, por um lado, que dos 23 diplomas setoriais a sua grande maioria está praticamente resolvida, subsistem ainda grandes divergências no que respeita aos valores, ao envelope financeiro, da área da saúde e da educação, que são os mais importantes para as autarquias locais, e deixava esse apelo a que o Governo conduzisse as negociações com os municípios no sentido de não os prejudicar. São áreas fundamentais neste processo e é, de certa maneira, aqui que se vai testar a verdadeira vontade do Governo relativamente à descentralização. Feito este enquadramento inicial, queria de forma telegráfica colocar ao Sr. Secretário de Estado algumas questões, em tom quase de comentário, que se ligam com a área fiscal, a área que tutela, naturalmente, e que são praticamente comuns essas preocupações às que foram expressas pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pelos municípios portugueses. Em relação ao IVA, está prevista, como é sabido, a participação, é uma novidade nesta nova lei, a participação dos municípios nas receitas de IVA, mas é preciso salvaguardar, e este era no fundo o nosso alerta, salvaguardar bem, os interesses dos municípios mais frágeis, mais déveis, do ponto de vista económico. A participação dos municípios no IVA, em função do alojamento, do turismo, da componente, digamos, da dinâmica económica que os municípios têm e, portanto, os municípios mais dinâmicos, os que têm mais poder de compra, que têm mais comércio, mais turismo, serão naturalmente beneficiados em relação aos mais frágeis. E nessa perspectiva, entendemos deixar aqui a nossa preocupação e apontar a necessidade de se criarem mecanismos que, no fundo, corrijam esse prejuízo para os concelhos mais pequenos. Gostaríamos que isso fosse salvaguardado finalmente. Estamos ainda também preocupados com a entrada em vigor desta nova participação no IVA, porque ela depende da elaboração da chave de repartição territorial do IVA, que não está ainda feita e há, ao que consta, atrasos significativos na execução dessa chave e, portanto, era urgente, é permanente que o Governo tome as devidas providências no sentido de que esta nova participação possa entrar em vigor em 2020 e que não haja expedientes a este respeito. No que se refere ao IRS, lamentamos que não se tenha incluído a participação dos municípios em 5%. O Governo voltou atrás neste domínio. Isso é, de certa maneira, um sinal da tal falta de ambição que há pouco referíamos. Relativamente ao IMI, lamentamos também que a isenção do IMI e do património do Estado se tenha depois finalmente reduzido aos edifícios devolutos e há aqui grandes dúvidas sobre o próprio conceito de edifício devoluto do Estado. Portanto, esperamos e desejamos que este conceito de devoluto não venha a prejudicar os municípios e deixamos esse apelo. E, por último, uma dúvida última. Está previsto na proposta de lei do Governo a participação dos municípios noutras contribuições, portanto, outras receitas resultantes de outras contribuições que, no entanto, não são depois referidas e discriminadas na proposta de lei que está aqui em análise. Portanto, a pergunta era simples, é quais são, de facto, essas contribuições que reverterão para os municípios, para que não haja dúvidas no futuro em relação a isso. Muito obrigado.